... de segurança pública da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. O presidente solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Não vai eu de novo, com essa peleja minha. É. Hã? Essa parte eu não lembro, não, o professor. É porque ele é... É. Já pediram o café lá? É. ... Presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerada por aprovada, e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. O que é que eu faço aqui? Eu tinha falado que ia ser o João Leite. O presidente suspende os trabalhos por dois minutos. Então, suspenso o trabalho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estão reabertos os nossos trabalhos. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesma projeto de lei 1072, no segundo turno de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que dispõe sobre a comunicação e operação que envolva o emprego de explosivos e seus acessórios. A presidência designa o relator da matéria, o deputado Bruno Engler, e indaga se está em condições de emitir o seu parecer. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos para o entendimento. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos para o entendimento. A presidência, uma vez designado o relator deputado Bruno Engler, indaga se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. A presidência, considerando que a matéria trata-se de autoria deste deputado, transfere também a presidência dos trabalhos ao deputado Bruno Engler. Projeto de lei nº 1072, de 2015, no segundo turno de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que dispõe sobre a comunicação em operação que envolva o emprego de explosivos e seus acessórios. Procedo à leitura do relatório. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela dispõe sobre a comunicação prévia de operação que envolva o transporte de explosivos e acessórios explosivos no Estado. A proposição foi aprovada no primeiro turno na forma do substitutivo nº 2 e retorna a este órgão colegiado para dele receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 15, do regimento interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado regimento, apresentamos a anexa à redação do vencido, que faz parte deste parecer. O projeto de lei em análise dispõe sobre a comunicação prévia de operação que envolve explosivos e acessórios explosivos no Estado. Segundo a proposição, na forma do vencido, as operações de transporte, armazenamento e deflagração de explosivos e acessórios explosivos no Estado serão precedidas de comunicação formal à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Além disso, vencido em detalhe as informações que deverão constar nessa comunicação e estabelece multas em caso de descumprimento da medida. Mantemos o nosso entendimento, já emitido no primeiro turno, de que a proposta implementa a medida necessária à prevenção e repressão do desvio desses materiais para o uso criminoso e nocivo à sociedade. Cabe ressaltar que, em 2 de maio de 2017, esta comissão realizou audiência pública sobre os casos de explosão de caixas eletrônicos nas agências bancárias e a atuação criminosa de quadrilhas especializadas em assaltos a bancos dos municípios mineiros. Na oportunidade, foram travados debates acerca do aumento em todo o Estado do número de casos de arrombamento de agências bancárias em que as organizações criminosas valeram-se de explosivos para acessar os cofres dos caixas eletrônicos. Sendo assim, proposição legislativa que pretenda tornar obrigatória a comunicação prévia às autoridades sobre operações que envolvam transporte de explosivos e acessórios de explosivos é medida relevante e pertinente, merecendo, portanto, receber apoio também no segundo turno. No entanto, entendemos que alguns ajustes ainda são necessários, razão pela qual apresentamos o substitutivo número 1 ao final desse parecer. O primeiro ajuste estabelece que a SEJUSP, ao ser comunicada das operações de transporte, armazenamento e deflagração de explosivos e acessórios explosivos, deverá repassar imediatamente as informações às polícias civil e militar, permitindo que o aparato policial de posse desses dados realize operações policiais preventivas, caso entenda necessário. O segundo ajuste altera de 24 para 72 horas a antecedência mínima para a comunicação das autoridades, haja vista que o prazo estabelecido no vencido mostra-se de veras exíguo e poderia criar dificuldades para as empresas e pessoas físicas que realizam esse tipo de atividade. Além disso, um prazo maior permitirá às polícias realizar o melhor planejamento das operações julgadas necessárias. Por fim, a terceira alteração majora os valores das multas em caso de descumprimento da apresentação de comunicação prévia, com vistas a desestimular ainda mais o descumprimento da lei. Em face do exposto, concluímos pela aprovação do projeto de lei número 1072-2015, no segundo turno, na forma do substitutivo número 1 ao vencido no primeiro turno. Substitutivo número 1. Dispõe sobre a comunicação prévia de operação que envolve explosivos e acessórios explosivos no Estado. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, Artigo 1º, as operações de transporte, armazenamento e deflagração de explosivos e acessórios explosivos no Estado serão precedidas de comunicação formal à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, que repassará imediatamente essas informações à Polícia Militar e Civil do Estado, de forma que possam realizar operações policiais preventivas, caso entendam necessário. Parágrafo 1º, para o sim dessa lei, são considerados explosivos e acessórios explosivos os produtos assim definidos na legislação pertinente. Parágrafo 2º, a comunicação de que trata essa lei deverá ser feita com antecedência mínima de 72 horas do horário das operações previstas no CAPUT e conterá as seguintes informações. Detalhamento dos explosivos e dos acessórios explosivos a serem utilizados. Descrição da operação a ser realizada. Local e data de realização da operação. Cópia do certificado de registro emitido pelo Exército Brasileiro conforme legislação pertinente, em nome da pessoa física ou jurídica responsável pela operação a ser realizada. Nome completo e endereço do encarregado de fogo. Placa do veículo e cópia da guia de tráfego conforme legislação pertinente, em caso de transporte terrestre, de explosivos e acessórios explosivos. Artigo 2º. O não cumprimento do dispositivo no artigo 1º implicará a aplicação das seguintes sanções responsáveis. Multa de 5 mil UFENG, incidindo em dobro no caso de reincidência. Multa de 10 mil UFENG, caso atividade acarrete acidente, extravio, furto ou roubo de explosivo, incidindo em dobro em caso de reincidência. Parágrafo único. A SEJUSP comunicará ao Exército Brasileiro a aplicação das sanções previstas no CAPUT para fingir instauração de processo administrativo conforme legislação pertinente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, aparecer. Encerra-se a discussão. Em votação, aparecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência da comissão ao deputado Sargento Rodrigues. Agradecemos o deputado Bruno Engler. Eu queria, deputado professor Cleito, aproveitar a presença de V. Exª, e que muito nos honra, uma presença aqui na Comissão de Segurança Pública, dizer que, ao majorarmos aqui a punição no âmbito administrativo, pecuniária, porque o ideal é que a gente pudesse legislar no âmbito penal. Mas, como eu estava dizendo a V. Exª aqui, enquanto o deputado Bruno Engler fazia a leitura do parecer, que, infelizmente, nós vivemos, deputado Bruno Engler, V. Exª que está lá quebrando a sua cabeça no curso de direito, quebrando a cabeça no sentido de, muitas vezes, vivenciar as discussões no Parlamento Estadual no âmbito da segurança pública e, depois, ter que conviver com os ensinamentos do ponto de vista constitucional, do ponto de vista penal e processual penal, e, infelizmente, não ser capaz de alterar a legislação penal enquanto legislador do Estado-membro. Nós vivemos num pacto federativo, numa federação esquizofrênica. O V. Exª já me viu, já ouviu usar esse termo. E por que esquizofrênica? O legislador constituinte, ele diz que segurança pública é dever do Estado. Só que, no momento que ele falou, senhora, é dever do Estado, e eu tenho que dar as condições legais e as prerrogativas para os Estados-membros também tratar da matéria, ele não deixou que a gente legislasse na área penal ou processual penal. Porque, na verdade, nós deveríamos estar aqui criando um tipo penal mais, eu diria, mais duro. Porque uma das questões que envolveram aquela tragédia criminosa de Brumadinho envolve também uma detonação em uma das cavas que estava a cerca de um quilômetro da barragem e que pode ter sido exatamente o gatilho que disparou o efeito da liquefação, o pico gatilho que pode ter feito aquele disparo e a barragem rompeu. É uma das hipóteses que ocorreram naquela tragédia criminosa. E, ao proferir o parecer de V. Exª, já aprimorando aquilo que foi relatado em primeiro turno, nós estamos não só, eu diria, aumentando substancialmente o controle do transporte, do armazenamento, mas também nessa hipótese para que as autoridades, porque a Polícia Militar, a SEDEC, que é a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, é subordinada à Polícia Militar. O coronel chefe da Polícia Militar é que é o chefe da SEDEC. E a Polícia Civil no sentido de poder apurar o mais rápido possível. Então, nós estamos aumentando aqui, de forma substancial, o controle sobre o transporte, o armazenamento desses explosivos. Porque, infelizmente, não é somente as quadrilhas que roubam essas bananas de dinamite e vão explodir os caixas, como disparou. Depois eu quero, inclusive, trazer aqui um índice que eu pedi ao comandante da Polícia Militar, que envolveram os touros de caixa eletrônica nos anos 2016, 2017 e 2018, como a curva do gráfico sobe. E, exatamente, nós apresentamos o projeto, deputado Bruno Henrique, em 2015, já quando teve os primeiros inícios, as primeiras explosões começaram a aumentar em 2015. Ela antecede um pouco, mas ela começa a subir em 2015. E aí, depois de muito pensar e quebrar a cabeça e conversar com a consultoria, é que veio a ideia de achar uma brecha para que a gente pudesse legislar, porque, infelizmente, nós ficamos aqui exprimidos, ora, pelas questões eminentemente locais, que são os municípios, e a união que pode quase tudo. Nós ficamos com muito pouco. Então, nesse sentido, eu queria agradecer a V. Exª e, feito esse esclarecimento aqui para o deputado professor Cleito, para que ele pudesse entender por que é necessário a gente apertar o cerco. Primeiro, porque nós vimos aí 272 vidas. Das 270 pessoas mortas, duas mulheres grávidas de cinco meses. Então, dois nascituros também foram mortos naquela tragédia. E, infelizmente, hoje a gente assiste, deputado Bruno Engel. A ex-ministra do Supremo Tribunal Federal, Ellen Grace, e o ex-ministro Joaquim Barbosa, hoje, como advogados da empresa Vale. E quem morreu? Morreu e ficam, ficaram aí com todo o sofrimento, com todos os prejuízos. Indago ao deputado professor Cleito, se deseja fazer uso da palavra. Passa-se a terceira fase do horário do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. A presidência passa a presença do trabalho ao deputado Bruno Engel, considerando requerimentos de minha autoria. Passa a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para que faça a leitura dos requerimentos de sua autoria. O primeiro requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência os termos regimentais seja encaminhado à Polícia Civil de Minas Gerais e ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais e DETRAMG pedir de providência para assegurar o regular procedimento de renovação de carteira nacional de habilitação aos motoristas habilitados entre os anos de 94 e 98, uma vez que esses já frequentaram o curso de direção defensiva e de primeiros socorros, sendo indevido exigi-lo novamente. Essa auto que mencionada condicionante se aplica apenas aos condutores que ainda não frequentaram o citado curso, o que não se enquadra às habilitações em questão, para as quais o curso de formação já abarcava tais temas, assim diante do exposto quanto com o apoio dos pares. Esse é o primeiro requerimento. O segundo requerimento que seja encaminhado ao juiz, ao titular da segunda vara criminal de execuções penais da comarca de sete da goza, pedido de providência para determinar a transferência do preso que no dia 18 de setembro de 2019 transmitiu ao vivo um vídeo seu e de seus colegas de cela. O detente que está preso no presídio promotor José Costa em sete da goza portava um aparelho de celular, assim diante da gravidade do exposto quanto com o apoio dos pares. Que ponto nós chegamos, outro requerimento que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública SEJUSP ao diretor do presídio promotor José Costa em sete da goza pedido por evidência para que corriqueiramente sejam realizadas minuciosas vistorias na unidade prisional considerando que em 18 de novembro de 2019 um preso utilizando o aparelho celular transmitiu ao vivo um vídeo seu e de seus colegas de cela. Outro requerimento que seja encaminhado à chefia da Polícia Civil de Minas Gerais pedido de informações sobre o cumprimento da Lei 21.157.2014 que acrescentou ao artigo 6º da Lei nº 12.032 o seguinte paráfroco paráfroco único o Estado adotará medidas para assegurar o acesso de pessoas com deficiência de todas as regiões do Estado ao local de realização de exames de processo de habilitação de condutor de veículos automotor por meio da descentralização da comissão de exames especiais do DETRAN para cidades sedes das regiões integradas de segurança pública. Outro requerimento que seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público pedido de providência sob os termos de ajustamento de condutos tax firmados com a Vale SA consubstanciado nas cópias dos tax e nas cópias de todas as recomendações encaminhadas à mesa à mesma empresa nos últimos cinco anos considerando tratar-se de tema de competência da Defesa Civil afeta a comissão e considerando que foi aprovado pela Comissão Parlamentar de Inquieta da Barragem de Murmadinho o requerimento 1960-2019 ofício número 240-2019-CPI data de recebimento pelo Ministério Público Estadual em 27 de maio de 2019 e que até o momento permanece sem resposta. Os famosos tax que o MP faz com as diversas áreas que eles atuam neste caso com as mineradoras na área de meio ambiente mas guardam na gaveta e não dão publicidade aos atos que deveriam ser publicizados conforme determina os princípios constitucionais. Outro requerimento o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado ao Tenente Coronel Elvércio Fraga dos Santos do gabinete militar do governador pedido informações sobre os contratos números 978092 e 10 barra 2015 celebrados entre o Estado de Minas Gerais e a Sociedade Empresa Líder Taxa Aérea SA e Sociedade Empresária TAM Aviação Executiva e Taxa Aérea SA respectivamente bem como os respectivos termos aditivos especificando de forma detalhada quais os serviços serão prestados e quais os servidores que utilizarão os serviços de transporte aéreo conforme o extrato publicado no Diário Oficial de Minas Gerais no dia 2 de 10 de 2019 requer ainda que sejam enviadas cópias integrais dos citados contratos e termos aditivos acima referenciados estes são os requerimentos senhor presidente em votação os requerimentos cada um por sua vez os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram aprovados devolvo a presidência da comissão ao deputado Sargento Rodrigues agradeço o deputado Bruno Engler informando que o último requerimento doutor Matheus por gentileza me presta a cópia da publicação publicação no Minas Gerais de ontem dois extratos o extrato de termo aditivo através do gabinete militar com a empresa líder de táxi aéreo e o outro com a sociedade empresária TAM aviação executiva de táxi olha somando os dois os dois valores nós chegamos a um milhão e novecentos e poucos mil reais o governador vendeu o seu jato né que tinha disposição que era o jato do governo do estado pago com o dinheiro do contribuinte no intuito de economizar mas ao mesmo tempo que vende um jato por dois milhões faz um contrato um termo aditivo dois termos aditivos para um ano doze meses com um valor quase do valor do jato então é preciso que a gente conheça o detalhamento desses termos aditivos desses contratos qual é a finalidade quem é que vai ser transportado quais são as autoridades quais são os servidores e demais informações e cópia para saber se realmente o governador tomou a melhor decisão porque algumas decisões que ele tomou por mais que a gente defenda e a gente sabe que o governador tem adotado posturas bem republicanas bem sérias mas muitas vezes no afã de querer fazer algo parecer muito bom tem cometido um grave equívoco o governador custou a desconfiar que como governador ele precisava deslocar para um estado enorme ele precisava de avião ele precisa de helicóptero porque ele é governador de estado e o cargo dele requer é esse tipo de aparato para que ele exerça em tempo hábil para que ele desloque por exemplo a própria tragédia de Brumadinho como é que ele ia sobrevoar a área sem se ele tivesse o helicóptero ele não poderia nunca fazer aquilo ali de carro nunca então é uma situação que ele necessita a própria casa dele que ele falou que era o palácio das mordomias do Mangadeira que eu conheço lá a casa não existe nenhum palácio de mordomia mas ele ao mudar para um bairro Bandeirantes determina o fechamento das ruas em dois sentidos trouxe um transtorno enorme para toda a população ao passo que ele deveria ter ficado lá e o maior transtorno para a própria segurança dele que teve que deslocar um aparato muito maior da polícia militar para poder fazer aquela a segurança institucional do 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 governo do estado do governador então são medidas que às vezes a gente entende que são assodadas são apressadas e na contramão daquilo que realmente eu só estou pedindo informações eu não quero fazer nenhum juízo de valor de forma antecipada só lembrando que ele vendeu o avião por dois milhões e pouco mas nesse contrato é de quase dois milhões então a gente precisa saber quais são os reais motivos desse contrato se for para melhorar a eficiência do serviço público e atender as principais políticas públicas principalmente na área da saúde o transporte de órgãos parabéns ao governador nós estaremos aqui batendo palma para ele e reconhecendo mas se não for a gente ele precisa explicar porque que está gastando um valor tão expressivo com a palavra o deputado Bruno Eita senhor presidente eu quero apenas corroborar a fala de vossa excelência parabenizar pelo requerimento que aprovamos aqui e acho importante esse pedido de informações eu creio que muitas vezes no afã de ser novo de ser diferente acaba se metendo os pés pelas mãos como vossa excelência muito bem pontuou a questão da moradia a dificuldade que o é a necessidade do deslocamento de tropa sendo que nós já estamos com o efetivo deficitário da nossa polícia militar no estado e também na cidade de Belo Horizonte e uma série de mudanças que não tem efeito prático mas que parecem ser mais para demonstrar que se é diferente ou que se está fazendo de uma outra maneira mas que acabam não trazendo benefício nenhum ao povo de Minas Gerais e servem apenas como propaganda política não sei se é o caso deste contrato como vossa excelência bem pontuou pode ser que seja para um uso muito justo e se o for parabenizaremos mas é importante que esta casa que tem a função não só de legislar mas também de fiscalizar as ações do poder executivo seja informada a respeito desses contratos passa a palavra ao lúcio deputado o professor Cleito o excelência tem a palavra primeiro quero parabenizar voltando até um pouco aqui no projeto de lei deputado pela importância desse projeto de lei e também por resguardar de possíveis atos criminosos e também de novas tragédias tenho certeza que isso dá maior segurança para o nosso povo também esse requerimento enviado ao DETRAN quero parabenizar em nome da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência da qual sou membro efetivo e tinha sido também uma pauta de discussão na nossa comissão de sistemáticos de desrespeito a essas pessoas que não tem um atendimento prioritário e em relação ao último requerimento ontem também nos causou estranheza esse contrato quando isso foi publicizado pela imprensa mineira e o senhor mais uma vez com responsabilidade sai na frente e também nós esperamos aguardamos que o governador explique o que de fato está acontecendo deve haver uma explicação até porque deputado Bruno Engler quando o governador ele disse que iria vender o avião as pessoas mais simples desse estado pensavam que a venda do avião iria resolver muitos dos nossos problemas mal sabiam que era um valor pífio diante daquilo que a gente enfrenta no estado quando de repente a contratação de uma empresa de táxi aéreo vem esse contrato como bem disse o sargento Rodrigues e o senhor reforçou o valor é quase o mesmo da venda da antiga aeronave do estado então nós aguardamos a resposta que vai vir do governo ansiosamente aguardamos essa resposta porque de fato nos causou estranheza para o benismo mais uma vez deputado sargento Rodrigues por esses requerimentos muito felizes nessa manhã muito obrigado agradeço deputado professor Cleito eu acho que uma das coisas que mais que eu mais me sinto orgulhoso de exercer mandato é exatamente poder fiscalizar a aplicação do dinheiro público naquilo que nos compete uma pena que ao longo do tempo deputado Bruno Engler talvez os senhores não tenham ouvido mas ouvirão pela primeira vez nesses quase 21 anos de mandato a maior frustração que eu tenho no exercício do mandato é o poder legislativo se apequenar diante de questões que não poderiam se apequenar se apequenar muitas vezes diante do ministério público do tribunal de contas do tribunal de justiça do estado e não exercer seu poder fiscalizador esse essa fala daquele procurador Leonardo Azeredo Santos que ficou famoso aí no tal do miserê aquilo foi fruto de da omissão da omissão do parlamento porque se o parlamento não tivesse sido omisso teria derrotado as matérias que aqui eles mandaram através de iniciativa de propositura de lei do procurador de justiça e do tribunal de justiça que não deveriam ser feitas por leis complementares estaduais mas sim por leis federais então aquele monte de pendura e calho monte de pendura e calho que eleva o que elevou o salário deles da ordem de 65 mil mensais são todos ilegais só que nós ficamos naquela situação quem poderia propor a ação de inconstitucionalidade a mesa da assembleia primeira deveria exercer o controle de constitucionalidade na CCJ não fizemos porque a gente chama deputado Bruno Engels já sabe perfeitamente é um controle preventivo de constitucionalidade então já deveria ser na Timur do deputado Bruno Engels já morreria lá na CCJ primeiro ponto segundo na fiscalização e terceiro depois no plenário deveria ganhar um não retumbante dos 77 deputados esses projetos criaram auxílio livre o que é o auxílio livre é a metade do subsídio por exemplo de um procurador ele ganha 35 mil 17 mil 500 uma vez por ano todos os membros do MP procuradores e promotores recebem já imaginou deputado Bruno Engels quantos auxílios livres as crianças que moram na favela necessitariam e quantos livros poderiam ser comprados com meio meio subsídio de um procurador que disse que ganhava uma miséria e a Assembleia que é doce inerte e aí ficou esse deputado encaminhando contar a matéria e votando sozinho depois vender duas meses de férias prêmio e aí de vez em quando a gente estampa com os jornais falando assim olha fulano de tal recebeu 700 mil no mês 800 mil ah não porque o fulano de tal aposentou e pegou de uma vez só ele poderia vender dois meses de férias prêmio então juntou tudo e saiu com 800 mil na conta 700 mil mas o servidor não pode os demais servidores não podem servidor do executivo não pode vender os dois meses de férias prêmio só que lá além dos dois meses de férias por ano tem dois terços também coisa que um outro trabalhador tem e nós deputados ficamos muito à vontade para falar disso inclusive para poder barrar que nós não temos férias então nós poderíamos muito bem falar assim não, está errado nós não temos férias então nós os senhores não vão ver no final do ano olha recebeu que um mês de férias e um terço os senhores vão ver isso porque nós não temos o tipo de de atividade nós exercemos não está inserido e poderia até fazer não teria absolutamente nada de regular nada nada que fosse um mês obviamente com o terço o auxílio saúde que o procurador alegou que é pouco que é 3.500 todo mês que é 10% ele ganha 35 mil então por aí vossas excelências foram imaginando o auxílio moradia que é são míseros 4.700 reais de auxílio moradia então esse conjunto deputado professor Cleito então a frustração que eu tenho a minha decepção é que a assembleia não se agiganta a hora que ela tem que se agigantar enquanto poder se agiganta para aprovar emenda para destinação de emenda parlamentar se agiganta mas não se agiganta para fazer o seu papel fiscalizar cobrar então eu me sinto muito feliz ao aprovar o requerimento deste e aqui nós estamos cumprindo o nosso dever porque o deputado ele tem cinco funções não é só legislar e fiscalizar tem cinco funções mas as principais hoje como a gente tem uma margem muito estreita deputado Bruno a que acaba sendo a mais importante é a fiscalizadora e mesmo assim vossa excelência não tiveram ainda o desprazer de ver requerimentos entrar a legislatura e virar a legislatura e não sair do filtro da mesa vossa excelência não tiveram esse prazer e eu já tive muitos requerimentos requerimentos deste nível sob essa ótica de querer fiscalizar a gente aprova que chega lá na mesa ele não passa no plenário então é bom que vossa excelência vá acostumando a acompanhar os requerimentos que vossa excelência aprova em comissões pelo menos uma vez por mês vossa excelência pede assessoria onde está os requerimentos que nós pedimos aquelas informações façam isso para que vossa excelência não passe em horas duas, três, quatro, cinco, seis oito horas na audiência pública e aí todo aquele trabalho você falou não, está cheio de requerimentos aqui, nós vamos pedir informação, vamos fazer isso e no final deputado Bruno você não vê o resultado vossa excelência deseja falar algo? Sim, presidente apenas concordar com a fala de vossa excelência parabenizá-lo dizer que essa casa muitas vezes poderia fazer mais no seu papel fiscalizador e quando a gente observa a própria questão que vossa excelência pontua do misereu dos benefícios é inclusive uma realidade que a gente precisa se atentar porque é muito cômodo falar mal de político e eu nem defendo até porque eu cheguei aqui falando mal de político então mas o pessoal bate muito nessa casa e muitas vezes acha normal o juiz ter uma série de coisas que nem existem aqui ou o desembargador ou o procurador ou quem quer que seja o defensor público parece que que eles têm um mérito e têm direito de ter todas essas coisas aí ah não beleza eles têm mérito tá o deputado não tem mérito de chegar aqui mas eu nem me preocupo com isso o policial não tem mérito de combater o crime? o professor não tem mérito de ensinar? o enfermeiro não tem mérito de salvar vidas? essas pessoas também têm mérito e não tem nenhum desses penduricados inclusive a vossa excelência fala dessa casa se dá ao respeito eu inclusive fiquei muito surpreso estou no primeiro mandato logo no início do mandato na comissão de direitos humanos um defensor público disse que eu deveria ficar constrangido de proferir o meu discurso e dar a minha opinião eu lhe dei a devida resposta que dentro desta casa os deputados têm todo o direito de expressar a sua opinião e de representar aqueles que o elegeram mas eu acho que a posição desse defensor do alto de sua arrogância só demonstra o que muitos passam a pensar dessa casa justamente devido ao fato de às vezes termos posicionamentos um pouco omissos em relação ao que é nossa prerrogativa em nossa função então no que depender de mim vossa excelência disse que muitas vezes esteve sozinho com essa bandeira o senhor tem mais um ao lado para ombriar nessa batalha agradeço deputado Bruno Engler cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e desconvoca os membros para a próxima reunião tinha um ano 11 e meia não tinha não tinha das 11 e 30 horas desconvoca os membros para a próxima reunião extraordinária de 11 e 30 horas e mantém a convocação da reunião extraordinária de 14 e 30 horas com a pauta já publicada informamos que amanhã deputado Bruno Engler vossa excelência já está devidamente convidado teremos uma audiência pública para tratar com a finalidade de debater o aumento do índice de suicídio entre os profissionais de segurança pública no estado e que ocorrerá a partir das 9 e 30 horas vossa excelência está devidamente convidado inclusive também o deputado federal os deputados federais Cabo Júnior Amaral e subtenente Gonzaga agradeço a presença de vossa excelência determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos e aí Obrigado.